Fala galera, eu sou o Vitinho, esse é o Churras de Segunda. Se liga no que eu tenho hoje pra vocês, delicioso churrasco grego. Quer aprender como fazer um churrasco grego na sua churrasqueira normal em casa? Fica comigo que eu vou te ensinar como faz. É isso aí galera, vamos fazer o nosso churrasco grego. Lembrando, na live que a gente fez há um tempo atrás, eu fiz um churrasco grego. Se você quiser conferir, acessa aí nos nossos vídeos que tem o churrasco grego lá na live. Mas eu resolvi fazer ele novamente com outros temperos. Então vamos lá. O que eu vou usar pra esse churrasco grego é carne de boi, eu tô usando uma fraldinha santo bife. Também carne de frango, peito de frango né, em filé, também santo bife e pernil suíno. Abraço aí pra galera do santo bife que fornece as melhores carnes pra gente. E o que eu usei pra temperar cada uma dessas carnes? E o que eu usei pra temperar a fraldinha foi chimichurri, alho em pó e sal. No caso do frango, eu utilizei sal, alho em pó e cerveja galera. E também cebola em pó. Franguinho na cerveja, fica show de bola. E o porco? O porco eu quis dar um toque agridoce. Então eu usei nele alho em pó, sal e ó, se liga nisso. A nossa Gabriela Paratiana. Tá lá ó, deliciosa bebida de cravo, canela e gengibre. E você encontra a Gabriela lá no Alambiqueiro. Um abraço pro Diegão. Eu usei a Gabriela pra dar esse toque agridoce aí no nosso pernil suíno. Beleza? Bora lá, sem delongas. Vamos começar o nosso churrasco grego. Se liga nos pormenores. Eu cortei aí duas latinhas pra gente utilizar o fundo. Que é o que vai dar o apoio aqui no nosso espeto. Eu tenho também esses dois terminais aqui ó. Então vamos começar a montar aqui o nosso esquema ó. Colocando o terminal no espeto. Você vem aqui na churrasqueira e mede aí até onde vai de carne aqui ó. Então medir mais ou menos aqui. Até onde eu quero que venha de carne. Pra ele também não ficar cru em nenhuma parte tá. Tá lá. Beleza? Vou pegar um alicate. Vou dar uma fechada boa aqui. Ok? Tá firme. Agora eu vou pegar um dos fundos aqui. E vou colocar ó. Beleza? Tá bem fechado. Agora eu vou começar a montar o churrasco grego. Então vou abrir as carnes aqui pra gente começar a trabalhar. Olha, eu cortei essas carnes em filés bem fininhos, tá? Então ó, vou começar com a fraldinha. Lembrando, esses fundos de latinha eu lavei eles muito bem, tá? Vou colocar um frango ó. Como eu cortei fininho aí o filézinho de frango. Vou colocar um pimentão. Pimentão se toma cuidado porque senão ele racha. E um filézinho suíno. Ó. Show. E agora eu vou continuar intercalando aí as carnes. E a gente vai montando dessa forma o churrasco grego. E vamos que vamos. Tá pesando a minha mão aqui já. Tá lá o churrasco grego. Olha lá ó. Bem legal. E agora eu vou fechar ele. Como que eu fecho? Ó. Vou pegar a outra. O outro fundo da latinha. Aperta bem ele. Coloca o outro terminal. Fechar bem com alicate. Tá lá bem fechado. Tá bonito. E agora, bora pra churrasqueira galera. Eu vou colocar ele na grelha mesmo. Mas você pode colocar sem grelha. Aí é opção de cada um. Beleza? Eu vou colocar na grelha pra ele ficar bem apoiado. Bora. Ó. Escuta esse cheiro. Agora é o seguinte galera. A gente vai virando com muito cuidado aí o espeto pra ele assar por todos os lados. De todos os lados por igual. Tá? Então, tô usando aí um fogo médio. Não tô colocando num fogo forte não. E depois, a gente vai dar aquela lasqueada gostosa nele. Beleza? Daqui a pouco eu tô de volta pra gente saborear esse churrasco grego. Bora lá galera. Vamos ver se o nosso churrasco grego ficou legal. Então, vou tirar ele. Ó como ele tá aqui. Que coisa linda. E o churrasco grego você não vai tirar ele de uma vez. Você vai lasqueando ele. É. Volta pra churrasqueira. E ele vai assando aos poucos. Então, bora lá. Se liga como ele tá bonito. Vamos ver se ficou bom. Vamos lasquear esse danado aqui. Vamos ver se ficou bom mesmo. Bora lá. Opa. Deixa eu apoiar ele aqui. Vai ser melhor. Ó. E aí a gente vai lasqueando o danado. Lasqueou um pouco? Volta ele pra churrasqueira. É assim que funciona. Vamos ver se ficou bom? Vou provar aqui. Hum. Galera, delicioso. Tá bom demais. Olha só isso. Hum. Muito bom. Delicioso. Recomendo. Façam aí. Chama a sua família. Seus amigos. E aproveitem o delicioso churrasco grego. Vou voltar esse pra churrasqueira. Ele vai continuar assando. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Se curtiu. Dá o like pra gente. Comenta aí. E não esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Segue Churras de Segunda nas redes sociais. E eu continuo aqui. Comendo meu churrasco grego. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti